Eu não entendo, dando as minhas emoções e eu não me engano Eu nunca posso confiar em outra mulher em este planeta Eu te dou a ordem e garantir Você ainda vai tomar avanagem de um garoto, cara É, aqui é meu quarto, ó, eu vou dormir, eu pego os panos Jogo tudo pra cima ali dele, querendo não ter esse varal que eu fiz aqui Aí meu, aqui é umas coisas bem simples, mas a gente tá ganhando, não se mexe Graças a Deus, então, tudo certo na minha vida E é aqui que eu me acabo mirando O que tá acontecendo, velho, com o canal? Você não vê mais os vídeos e tal, se vocês não dá like, não comenta mais Cara, muitas pessoas falam que eu não respondo, mas é que eu não tenho... Eu tenho tempo, eu tenho tempo, eu trabalho É, o mínimo que dá pra gravar e editar Aqui onde eu moro, não tinha emprego, tipo, nenhum emprego, tipo, zero emprego E foi onde eu comecei a batalhar muito por um emprego E quando eu vi que eu não ia conseguir emprego Eu comecei a trabalhar de vendedor de coxinha Vender salgalho e nas ruas aqui Cansei de levantar 4 horas da manhã e vender salgalho na rua Essas bolachas e o café, meu irmão Bem de pobre, meu irmão É isso aí, pessoal, agora eu já estou um pouco mais arrumado, né? E agora é ir lá procurar... Epa! Só esqueci de pegar o dinheiro De pegar a grana aqui E aí... Esse indiano não faz nada não, né, meu irmão? Já é boa, velho? Não pega a grana aqui até... É isso aí, bora lá, bora lá, bora lá, meu irmão! Deixa em torno de si! Que lhe dá pra sair! Se numatım, vai bem No prazer, bora lá Cê, bora lá, 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 bora lá E eu queria agradecer a minha noiva de noite e noite sem fim, que está aí comigo até hoje. Muito obrigado a todos vocês, gente. Eu queria muito agradecer a todos vocês que apoiem o meu trabalho. Eu acho que esse vídeo não é nada demais, é só eu compartilhando um pouco da minha vida com vocês, porque eu acho que vocês merecem estar por dentro das coisas que eu estou vivendo. Fique aqui a minha gratidão por todos vocês, por cada like, por cada compartilhamento. Hoje eu estou um dia muito emocionado, estou muito piadista, estou um pouco emocionado, quebrantado. Porque de onde ele vem conquistar tudo isso? É só a graça de Deus mesmo e o amor dele nos alcança. Então eu quero agradecer a Deus por essa conquista e quero agradecer a você também por estar aqui com o Galo. Espero a todos vocês no próximo vídeo, para que vocês fiquem felizes com a minha felicidade. E um dia eu estarei feliz com a felicidade de vocês também. Deus abençoe o que eu sinto madrugue. E parte da minha felicidade também que eu tive aqui a pouco que eu pensei. Eu trabalhei na Uber por muito tempo. Uber? Uber, Uber. Eu trabalhei em posto de gasolina, abaixando o carro. Eu trabalhei em barco, eu trabalhei manobrando o carro no momento. Eu trabalhei na empresa, na comissão de valores imobiliários também. Caramba, trabalhou... Quanto você tem? 26 anos. Ah, ganha bem, rapaz. Eu tô ouvindo, gente. E era novo. Eu... Eu... Eu larguei a escola por causa de jogos. Sim. Assim, eu sempre na escola ficava naquela... Ah, isso aqui não serve pra nada porque eu vi dinheiro muito novo. E esse foi um problema muito grande porque... Eu trabalhava, eu ganhava dinheiro. Na escola eu não ganhava nada. Então, eu nunca tive um apoio muito, assim... Uma convivência muito boa com o pai e mãe. Então... Tá tudo bem. Calma, respira enquanto você respira. Eu tentei me matar pela quarta vez. E Deus não deixou, velho, porque ele tinha um propósito pra mim. O meu propósito era fazer vocês felizes. Eu nunca me achei um cara engraçado. Eu nunca me achei um cara legal. Eu nunca tive amigos. Eu sempre... Sempre me achei um fracassado. Eu sempre escutei que eu sou um fracassado. Eu sempre escutei também que eu nunca ia crescer na vida. E que meu pai me abandonou, velho. Pra ficar com mulher. Eu sei. E o Prêmio Esportes Brasil de melhor atleta de Free Fire vai para... Nobruuuu! Parabéns, Nobruu! Que momento! Esse evento proporcionou... Eu consegui juntar minha família. E, cara, isso é... É surreal pra mim. Então, quero agradecer a todo mundo aí que me apoiou. A todos os fãs de casa. Muito obrigado! Eu não vou cansar de falar essa palavra pra vocês. Obrigado! 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 Muito obrigado! Desde aqui fica uma especial 100 mil inscritos. Espero que vocês gostem. Eu trabalhava no Lava Jato. E... Eu lembro que... Chegavam os caras com umas motos lá. Uns carros, velho. Que eu olhava por aquilo e lavava com tanto carinho. Que eu pensava que era meu, sabe? E hoje, mano, eu posso ter o carro que eu quiser, mano. Qualquer um. Se eu quiser ter uma Ferrari, eu posso comprar, mano. Se eu quiser ter um Camaro, eu posso ter. Graças a vocês, tio. Então, o que eu quero dizer pra vocês, mano, é que esse foi o melhor ano da minha vida, velho. E por mais que você escuta das pessoas, cara, você não é talentoso. Cara, você não vai conseguir. Cara, você não vai chegar. Cara, você não é bom. Você não vai conseguir. As pessoas falam isso porque eles não conseguem, velho. Eu também achei, clã. Achei, clã. Achei, clã.